E atenção, a gente começa com mais notícias. Um homem foi morto a tiros por um policial militar na área central de Rio Preto durante uma tentativa de abordagem. Vamos acionar agora mesmo a nossa equipe. O repórter Lucas Piccolo traz todas as informações pra gente. Bom dia, Lucas! Estamos tendo um probleminha aí com o áudio do Lucas. Se tiver imagens aí, pode colocar, Luizinho, pra que eu fale a respeito desse caso. Aconteceu bem na área central, você tá vendo as marcas de sangue, né? Você tá vendo o local onde ocorreu essa morte. Inclusive, essa camiseta aí teria sido colocada como forma de protesto pelas outras pessoas que conheciam ele. A gente tá apurando, a gente tá acompanhando esse caso. O homem acabou sendo morto com sete tiros. Lucas Piccolo agora de volta. Vamos conversar com ele e vai trazer todos os detalhes desse crime ocorrido aqui em São José do Rio Preto. Crime, foi uma ocorrência policial, né? Isso daí tá sendo apurado, mas o homem acabou levando sete tiros. Lucas, quais são as informações? Agora sim, Sandro. Bom dia pra você, bom dia a todos. Olha, esse caso aconteceu na Praça Paulson Harris, bem no centro da cidade de São José do Rio Preto. Segundo o boletim de ocorrência, policiais militares estavam em patrulhamento ali pelo local quando avistaram um comportamento suspeito desse indivíduo. E aí dentro da viatura mesmo, chegaram perto dele e tentaram essa abordagem. Ele não obedeceu à ordem de parada, tentou fugir ali da praça. A viatura continuou seguindo ele. Foi quando um dos policiais então decidiu sair da viatura e abordá-lo pessoalmente, frente a frente. Esse homem teria se virado pra esse policial e tirado uma arma de fogo que ele trazia na cintura e começado a efetuar os disparos. E o policial, pra se defender então, teria também tirado a arma que era dele e efetuado sete disparos contra esse indivíduo que tentou reagir à abordagem da polícia. Ainda não se sabe ao certo se os sete disparos acertaram o homem. O que se sabe é que ele caiu ao solo logo depois dos disparos. Não teve nenhum tipo de reação. Os policiais então foram até onde esse homem estava caído, tentaram os primeiros socorros, acionaram o resgate, a ambulância, que foi até o local, mas não foi possível reanimar o homem. A morte foi constatada ainda no local dos fatos. A polícia científica já foi até o local, realizou todo ali o processo de perícia e a arma utilizada por esse policial no momento ali do caso foi recolhida ao corpo desse homem e foi encaminhado ao IML, ao Instituto Médico Legal. Sandro? Olha, a gente está recebendo a informação aqui de que a arma que estaria em posse desse homem que acabou sendo morto nesse confronto com a polícia foi apreendida, essa arma. A arma do policial militar também foi apreendida, certo? O caso vai ser apurado, provavelmente, internamente pela PM e também polícia civil, porque ocorreu uma morte. É difícil a gente fazer qualquer avaliação prévia, somente aí a avaliação, as testemunhas, os outros policiais que estavam ali no local deste fato. Mas só confirmando, o homem estaria armado e teria sacado a arma. Efetou disparos? Carla, nossa editora-chefe, estou falando com ela aqui. Ainda não sabemos se o homem teria efetuado algum disparo, mas, ao que tudo indica, o homem teria sacado e a PM, a versão dos policiais que estavam lá e do PM que atirou, seria de que o homem teria atirado por isso ali, teria revidado em legítima defesa dos policiais e atingido esse sujeito que acabou morrendo. Eu recebo a informação agora, através da nossa equipe, Lucas, e você que está aí no local deste fato, é que a arma do sujeito teria picotado, teria picotado, mas essa arma foi apreendida junto com a arma do PM para apuração dos fatos. Mais alguma informação, Lucas, a respeito deste caso? Como é que segue agora a investigação, a conclusão desse fato? É, Sandro, esse policial foi ouvido, tanto que esses relatos foram deles, esse policial que teve essa troca de tiros com esse homem que faleceu. Agora, claro, o trabalho segue sendo realizado pela polícia. Vão ouvir os outros policiais também, que estavam ali durante o patrulhamento, para saber ao certo o que aconteceu naquele caso. Vale reforçar o que você disse, essa é a versão do policial. Os outros agentes que estavam presentes ali no momento da ocorrência também serão ouvidos, muito provavelmente, pela polícia. É, nós estamos falando de uma área aqui em São José do Rio Preto muito preocupante. Se quiser, pode manter a imagem aí, Luizinho, do local desse fato. Nós estamos falando de uma área central, próxima ali de uma avenida bastante movimentada, que é a Avenida Alberto Andaló, próxima ao Terminal Rodoviário. Quem é daqui de São José do Rio Preto, quem assiste aqui o SBT, sempre a gente dá notícias, porque lá tem muitos moradores em situação de rua, tem muitas ocorrências de tráfico de drogas, outros tipos de crimes. Então, é isso daí que a polícia está apurando o que realmente esse sujeito estaria fazendo ali nessa localidade, se já tem passagens pela polícia, se estaria a caminho de cometer um crime, mas é uma área bastante complicada realmente para a polícia, que tem uma ronda ostensiva, porque ali é uma área bastante complicada. Há o registro, inclusive, nesta área ali, próxima do calçadão, de muitos furtos também, e muitos roubos. Então, a gente está falando de um caso que seria o confronto, uma possível abordagem, uma tentativa de abordagem da polícia que terminou com uma pessoa morta. Agora, em que condições se houve abuso do PM ou não, isso daí é um fato que vai ser apurado. A gente continua acompanhando todas as informações desse caso. É lógico que a polícia vai em busca também de imagens de circuitos de segurança lá, porque tem muitas empresas, um comércio forte ali naquela região central, mas que durante a noite fica bastante complicada. Recentemente, a gente mostrou lá próximo dali, também, o sujeito agredindo uma mulher e que acabou sendo preso. A gente vai continuar acompanhando esse caso. Qualquer nova informação, Lucas, você traz para a gente aqui no Primeiro Impacto Interior.